Eu soube que você não ficou muito chocado comigo falando aquilo, como você ficou com a Fabi. Não, eu fiquei chateado também. Mas é porque a Fabi era muito mais, né? É porque que acontece, eu nunca me vi como uma prioridade sua. Eu vi tipo assim, aquela pessoa, ah, nesse momento eu nunca vejo por que votar. Então você me falou que a gente, né, que você achava que um tava anulando o outro, você falou, eu e o Eric, né? Sim, eu falei que eu gostaria de ver o jogo de vocês dois separados, porque eu acho que vocês dois jogam juntos, tipo assim, por exemplo, se você falar, ah, eu vou votar na Vicky, aí o Eric, ah, eu também vou. Tipo, um sempre, um com o outro, sabe? Eu acho que você, no meu ponto de vista, você teria outras pessoas, tipo assim, muito mais outros motivos do que, tipo, mirar eu e ele, entendeu? Você sabe por que que eu não falei com você lá no quarto aquele dia? Tava só eu e você conversando, aí chegou o Bruno e o Eric. Eu não tinha que, eu não achava que eu tinha que pedir desculpa, porque no meu coração, na minha visão, você nunca, nunca eu iria contra você, porque pra mim você era um irmão. Só que aí chega Eric e Bruno, eu sou muito dura por dentro, Thiago. Eu jamais ia falar, desculpa, Thiago, não sei o quê, com plateias. O que você fez comigo, você não acha que foi muito mais grave do que essas palavras que eu nem... Eu não acho, Fabi, porque, tipo assim, não partiu de mim, e eu te chamei lá pra conversar. Eu depois falei com a Ana Paula, que a gente tava aberta a conversar com você. Thiago, você falou com todo mundo. Cada um tem uma maneira de lidar. Você não agiu como um amigo de verdade agiria. Na sua opinião. Na minha opinião, claro. Gente, eu posso falar uma coisa rapidinho, só porque eu não quero ficar no meio do assunto que parece que eu tô querendo ser intrometida de ouvir, mas é só pra aproveitar que vocês dois estão juntos e eu quero entender, porque eu tô começando a achar que eu sou realmente feita de palhaça e de babaca, porque, Fabi, você disse pra mim, com todas as letras, Sim, que eu ia ajudar você, para o Thiago não botar você. Que você... Não, não deu não. Que você tava tentando, e, tipo assim, você afirmava com essa palavra. Eu estava tentando sim. Que tava tentando, que tava tentando muito, que falava com ele, mas que tava difícil, que ele às vezes... Não. Mas que ele era uma pessoa que te escutava. Não, mas você não. Você acabou de falar aqui que você não deu tempo de falar. Não deu tempo, mas eu queria ele não colocar. Mas tu falava pra mim que tu tentava muito. Sim, mas eu não tinha como. Ele tava fixo que ia te colocar. Mas por que que o Thiago, ele tem uma visão de que o Bruno tentava me defender? O Bruno tentava te defender? Ah, Vitória, a minha cabeça... Nem sei do Bruno te defender. Minha cabeça não tá boa, tá? Eu tô na zona de risco. Nem sei do Bruno se te defender ou se não te defender, não sei. Isso pra mim nem importa. Importa hoje eu, tá bom? Hoje é meu momento. O seu momento você vai ter. Eu acho que se a gente for conversar, vocês vão, tipo assim... A gente não vai entrar num... Num... Sabe? Vocês vão querer, tipo, achar que eu sou... Eu vou sair pra... Porque eu acho que... Pra mim, o que eu te falei tá de boa. Se você quiser, depois, se votar ou não votar, Falar comigo, tipo, como de boa, tipo, como uma pessoa que a gente se trata... Eu não sinto a abertura de você. Eu não vou ficar forçando a coisa com você. Enfim, é isso. E depois, se você quiser conversar comigo, uma outra hora, Amanhã, sei lá, em particular, a gente vai ter um papo. Se não quiser, também tá bom, família. Não, a gente pode... Você pode falar? Você vai sair... A gente pode até um dia conversar em respeito ao jogo. Mas ser tua amiga, eu não quero nunca mais. Tudo bem, tudo bem. Eu respeito só o que deu. Eu só gostaria que você fosse sincera com a Vicky. Sincera que eu digo, tipo assim, que às vezes você não é tão real com ela. Não é porque eu não gosto de algumas atitudes dela, amiga. Aí muda. Não vou ficar falando, ela não é minha amiga. O caso dela é com a Medrado e com a Vitória. De quem? Da Sabi. Desculpa que eu ouvi meu nome, eu sou muito intrometida quando eu escuto eu. Ela falava sempre que era você, V, Vitória e vamos na Medrado. Chegou a outra que ouviu o nome. A Fabi falava V, vamos botar V, Vitória ou Medrado. A Medrado não falou jeito nenhum. Ela falou pra por eu? Não, mas você não é surpreendente. Agora, eu é surpreendente. Não, eu sou assim. Você é a primeira, você é a segunda. Você jura que ela falou isso? É por isso que eu digo que eu sou feita de babaca. Se eu voltar, quem você quer que eu puxe? Alguém fraco? Tá. Quem você não se dá, me dá opções. Eu posso te falar que eu tô me dando bem? Aham. Eu me dou bem com a Lê, com você, com a Vicky, com a Ju, e é isso. Você puxa quem eu pedir pra você? Amiga, pode ser a pessoa mais planta do reality. Me coloca com a Dionísio. Promete? Tá bom? Promete? Eu não quero que você fale pra ninguém. Ela falou que se ela subir, ela vai me puxar? Não, acho que ela vai puxar agora o Bruno. Não, mas ela tinha falado que era eu. Mas antes era você. Mas ela falou o motivo? Porque você ficava sempre com cara fé pra ela e não ia muito com sua cara desde o começo. Desde ali fora. E pra mim, ela falou que não tinha nada comigo lá fora. Ah, então, mas comigo ela falou que era a top 3 dela e agora ela falou que era a falsa e lixo. Não, eu tô pensando em desistir. Tá louca? Ó, você tem que pensar o seguinte. Pensa comigo, tá? Tô falando como amiga real. Se o vídeo tivesse tido uma vantagem positiva, você não ia ter pensado em desistir. Pode ser que não. Sincera, eu não vi você falando mal dele. A única coisa que eu vi é você falando, ah, eu só concordei, eu não falei nada. O meu erro foi ter deixado e não ter falado pra ela parar. Concordo. Aí esse foi meu erro. Esse foi meu erro. Exato. Só isso. Sabe o que me surpreendeu? Ela falar pra vocês que não vai com a minha cara beijar lá de fora. Ela nem me conhece. Eu nunca vi ela. Cara, isso eu não lembro, não. Mas é lamentável. Aí a pessoa vai te abraçar? Sabe como que ela falava de mim? Hum? Sabe como? Ela fazia assim, ó. Sim, ela tem código pros nomes. Que isso? Mas jogadora. Tá bom. Mas jogadora pinta. Hum? Sem inteligência. O lance é que aqui dentro um bando de gente faz planejamento de jogo. Só o meu que foi exposto. A forma que foi falado eu senti muito pesado naquele vídeo, sabe, Stephanie? E aí eu senti um pouco, tipo assim, se fez com eles, poderia fazer comigo. Não. Não precisava daquela conversa. Eu acho. Tu falando de nele? Naquele momento. Sabe? Porque o dele foi antes deles serem os donos. A gente tava, tipo assim, eu tava realmente querendo muito ser dono, ainda quero. E tava, tipo assim, tá, já que o segundo dono é votado, quem seria votado pra poder me livrar? Porque todo mundo é uma pessoa sem o quê? É mentira falar que não. Porque eu ouvi todo mundo falar, ah, eu tenho que votar uma pessoa que seria votada. Agora, essa do quarto, eu realmente tava sendo estrategista. Pra mim, o vídeo, eu fiquei chocada. Porque eu entrei naquela sala e, tipo, eu botei a Fabi no céu. Mas eu já tinha falado também pro Thiago que eu gostaria de ver o jogo deles dois separados. Todo mundo na casa acha a mesma coisa, mas ninguém fala. A gente tem nossas alianças também. Não, porque eu digo de jogar junto, é tipo assim, ah, eu vou votar na Vicky porque ela fez isso e isso comigo. Ah, eu vou votar nela também só porque ela fez isso com você. Tipo, é comprar, ficar comprando as dores do outro. Sim, entendeu? Isso eu acho, tipo, falta de personalidade. A galera falou assim depois lá, né? Ah, o foco é tirar o Eric e depois tirar o Thiago. Que bom. Os meninos lá comentaram. Irmão, só tem uma pessoa que tira. O público. O público. Mas eu queria que a Stephanie saísse. Não, a Fabi é pior, irmão. Quando eu falo pra você que tem a Stephanie da razão, tem a Stephanie do coração, que são pessoas completamente diferentes e eu não tô zoando. Antes de vir pra cá, eu dormia falando, será que eu vou ficar como vilã? Eu não queria ser vilã, mas já que me deram esse papel. Mano, você precisa ganhar isso aí, então. Senão vai eu e você. E a Stephanie ou a Fabi. E amanhã você votava em quem? Quem que você acha que quis? Sei lá, é você, mano. Se fosse eu, eu teria bem claro. Seria em quem? Eu iria no Ricardo. Você iria em quem? Molino. E você, Bombom? Eu acho que eu iria na Júlia. Porque é forte, não ia tirar... Ela não sai. Não sai, é. Pra Fabi, pra Stephanie, ela não sai. Não, então... Hoje, eu acho que você deixou bem claro a sua frustração no ao vivo. É, a Fabi falou, não, eu não falei, eu não falei, eu não falei. E eu fui e acreditei nela. Eu tô me sentindo uma otária, né? Porque quem faz com um amigo, faz com qualquer outro. Só que, em nenhum momento, eu pensei em colocar o Tiago. Mesmo depois desse vídeo que passou, ele continua sendo o maior mau caráter pela opressão que ele fez. Eu senti ontem de não ter me chamado. Porque em nenhum momento eu iria trair ele. Agora, o Eric nunca foi minha prioridade aqui. O meu desejo de teada foi porque eu entrei no confessionário e eu botei tudo no céu. Porque, no meu ponto de vista, eu perguntei a você ontem. E eu disse, tu falasse alguma coisa, tu falou alguma coisa, eu falei, não, não falei nada, eu só fiquei calada. É porque, o que acontece? A Stephanie tava falando e você não só concordava, como você ajudava. Sim, mas porque na minha cabeça, o Eric tava envolvido. Mesmo ela falando do Tiago, você fala assim, ó, mas a ideia não é atingir o Tiago, é atingir o Eric. E você também era um pouco próxima do Eric. Amiga, é meu jogo. Eu nunca gostei dele. Eu nunca gostei dele. E eu nunca gostei do Tiago, amor. Você tá conversando? Eu estou errando aqui dentro, passando vergonha, é isso que eu estou fazendo. Amanhã você tem a oportunidade de voltar, ou pela prova, ou você tem a oportunidade de deixar o público escolher se você fica aqui. Isso que você está considerando foi erro, porque você teve erro e teve acerto, como tudo mundo. Música